Bananeira 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 No fundo do quintal Que tal do seu olhar Olhar do coração Bananeira 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 Será no fundo do cantal Que tal do seu olhar O olhar do coração Bananeira, não sei Bananeira, sei lá Bananeira, sei não A maneira de ver Bananeira, não sei Bananeira, sei lá Bananeira, sei não Isso é lá com você Será no fundo do quintal Que tal do seu olhar O olhar do coração Bananeira, não sei Bananeira, sei lá Bananeira, sei não A maneira de ver Bananeira, não sei Bananeira, sei lá Bananeira, sei não Isso é lá com você Bananeira, não sei Bananeira, sei lá Bananeira, sei não A maneira de ver Bananeira, não sei Bananeira, sei lá Bananeira, sei não Isso é lá com você Música 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 Gilberto Gil Esse é eletrônico, né? É Donatinho Olha ele ali, nem que ali, honesto Obrigado, obrigado, João Música Música